E sabe o que dizem por aí? Que alguns anjos não tem asas, tem quatro patas. Chegou a hora do quadro Achados e Queridos. Hoje quem está aqui com a gente é a Josiane, ela trouxe umas fofurinhas que estão buscando um lar, né Josi? Conta pra gente, seja bem-vinda. Obrigada, Tati. Então, são três fêmeas, elas foram resgatadas no Vila Nova, num ponto de desova que tem lá, né? Foi bem complicado o resgate, demorou três dias pra resgatá-las, né? Os bombeiros voluntários fizeram todo o auxílio pra ajudar a resgatar a última. E elas já estão com a primeira dose da vacina V10 importada, né? A Marli também vai dar sequência na vacinação e posteriormente na castração. Caramba! E qual é a idade delas? Elas têm em torno de cinco meses. Cinco meses? Isso. Nossa, são irmãs? Acreditamos que sim. Imagina que sim, né? Olha só, e como é que é o temperamento delas, Josi? Então, elas são bem calmas, né? A gente tá vendo, né? Elas estão quietinhas ali, parecem que estão super acostumadas a dar entrevista, né? Sim, sim. Aparecer na TV. Super tranquilas. Essas duas vão ser, acredito, de porte médio, né? Pequena a médio. E essa menorzinha, essa daqui que tá no colo da Luana, vai ficar de porte pequeno. Ah, tá. As vão crescer um pouquinho ainda, então. Isso, vão crescer um pouquinho ainda. E é bom pra criança, pra família, se dá bem com outros animais também? Sim, sim. Elas estão socializadas já com outros animais, porque a casa da mama já convive com outros animais, né? Tem mais de 15 animais lá, então estão bem adaptadas ao convívio. Olha só. E quem quiser, vamos falar qual é o telefone, Josi? Sim, é o 99170-0187. Esse número é apenas pra contato via WhatsApp. Ou através do Instagram, arroba babá de animais Joinville, que também facilita o contato. Vamos falar de novo o número pro pessoal anotar em casa? É o 99170-0187. 0187. Muito bem. Qual é o nome das moças? Então, elas não foram batizadas ainda. Olha, então estão esperando por um nome. Isso, um lar muito especial, que dê todo o carinho, né, Tati? Com certeza. Porque já vieram de situações de maus tratos, então tem que ser um lar bem especial mesmo. Ah, com certeza. Porque a adoção também é um ato de amor, mas também de responsabilidade, né, Josi? De muita responsabilidade. E também ter condições de continuar com uma alimentação saudável, né? Uma alimentação prêmio, pra super prêmio. Porque não adianta não investir em uma boa alimentação e acabar o animal adoecendo, não ter condições de levar no veterinário. Que são coisas que o doutor... Sim. É uma obrigação, né? Precisa cuidar, né? Atentar esses detalhes. Exatamente. Então, Josi, muito obrigada. Luana também, por terem vindo aqui no programa, né? Vamos desejar boa sorte aí pra essas meninas, que elas encontrem um lar com muito carinho. Quem sabe não está aqui a amiguinha aí, que vai deixar a sua família ainda mais alegre e feliz. Muito obrigada, Josi. Obrigada, Tati. Obrigada, Tati. Obrigada, Tati. Obrigada, Tati. Obrigada, Tati. Obrigada, Tati.